E aí gente todos aqui Você tá gravando? Tô gravando porque tem vídeo pra vocês Eu também não tenho Tchau gente Hoje tem uma parada no AP muito louco Avisando aqui no meu canal Porque eu não vou poder aparecer Mas vai lá no canal do AP E hoje tem um vídeo com o Godenot Ele não Eu sou Godenot e quero formar ele É hoje? É hoje, vai sair hoje Eu tenho que renderizar 19 e meia E caras nós estamos fazendo umas coisas aqui Na AP Vocês nem imaginem, vem que é Godenot Você tá ligado Aquilo ali é um spoiler galera Aquilo ali é um spoiler não Aquilo ali é um aquecedor na verdade O spoiler fica atrás do carro Aquela asinha do maluco Como vocês podem ver aqui ele tá vindo fazer piada Hoje ele tá engraçado Ele tá assim tipo muito engraçado Tudo engraçado né Tudo engraçado Cadê tua toca? Minha toca? Não tô assim minha toca Porque tu vem aqui Tu tem que se vestir com Cabelo Cabelinho sedoso né O pessoal pensa que não troca de roupa por causa desse pijama aqui Pessoa não troca mano Ele agachou ali galera Tipo apareceu o ombro dele Ele tá ficando pelado aí rapaz Porque essa gola aqui né mano Pra quem tem cabeçona Essa é a gola estropada Eu tenho uma cara O que foi que você ia falar? E gente O Godenot tá gravando aqui vários vídeos Aí ele vai postar daqui a alguns anos Quando o Shake tiver com filhos Você tá olhando pra lá Não, eu tava vendo um negócio Você tá olhando O pessoal fica olhando né mano Aí o Godenot tá aqui Mano Tivemos que trancar a geladeira Porque Faleci 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 Cara todo largado Tivemos que trancar a geladeira Tivemos que trancar a geladeira Porque É o panzanote né mano Que chegou aqui mano Panzanote Eu quero que tem muito uma Uma É isso ai gente obrigado Calça rasgada? Uma calça rasgada Mais rasgada ainda Mais rasgada? É só que... Aqui já vê detalhes isso aqui Eu achei da hora Uma das coisas que eu mais gosto de usar Você tá ligado porque as pessoas cortam né Porque a calça vai ficar podre E a gente vai passar um gilete assim A primeira vez que eu perguntei isso pra uma garota Ela falou assim Ah Estamos fazendo isso por causa do consumismo Ah Ela tem que fazer Ah Porque Consumismo Consumismo Aí eu pensei porra Ela comprou uma calça Comprou Uma calça Aí ela rasgou Meu Deus estamos fazendo isso por causa do consumismo Caralho mano Tu tava assim com a massa Parecia o maior morcego da porra Que engraçado Caraca mano Caralho Que isso Caralho Caralho É uma elasticidade né mano Eu vim pra cá Ô tu viu o novo... Por que eu tô aqui? Eu não sei pra quem você tá aí Você quer pra longe mano Você é tocha Caralho Nossa eu filmo... Eu tô filmando assim já mano Tu viu o novo filme? Tu vai ver o novo filme do... 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 Do Quarteto Fantástico Não Eu ainda não... Eu só vi o trailer só Trouxa né Não... Mas saiu esse vídeo né Se fosse meu eu estaria falando já do filme Já tá que saiu de novo Muito foda Tocha humana lá que se queimou antes Tô zoando Juro pra vocês Tô zoando Não me prendam Não me prendam Juro pra vocês que eu tô zoando Nossa que nazista velho Olha o que eu achei aqui no sofá mano Com a camisinha de tudo Não devia ter falado É não devia É a parte que corta né É a parte que corta É a parte que censura Olha o cara Deveria tá aqui né No negócio mano Deveria mano Seria mais da hora Não precisava virar assim 360 Caralho Galera amor Isso daí é um negócio que tá usando pra segurar a câmera É Vocês nunca vão ver De novo, de novo, de novo, de novo E trancou Caraca irmão Nossa você parece muito fino mano Que o pessoal não tá vendo velho Mas ele tá com duas blusas galera Ele tá com duas blusas Olha lá Duvide se achar a segunda blusa dele Só fica de um lado aqui assim Olha eu sou peludo né velho Olha isso Olha os pelos aqui galera Tive trabalho Olha o nosso pelo Olha o nosso pelo Olha isso daqui mano Não tem pelo velho Não tem Agora nós vamos dar aquela Aquela conversada Aquela tocada de violão Vamos tocar violão Tá cascado aqui ó Um rasguinho ali Uhuuu Que isso Foi o shake Foi o shake Para velho Que estranho de ficar assim velho Não Que estranho caralho Olha isso mano Olha o outro O Godenor tá forte mano Eu tava pegando ali no No braço dele Não que eu seja gay A cara dele Tipo hoje vai ter mano Nossa a gente fez uma caminhada A gente fez uma caminhada A gente fez uma caminhada Aí eu tô cansado Porque quando eu faço uma caminhada Depois tipo sua energia vai pro saco Aí você sai daí você fala Cadê minha energia mano Tipo foi pro saco tira aí Caraca esse daqui não não É muito energia É muito energia Eu tava até Enfugado ali Mas gente esse daqui é um vídeo pequeno Pra deixar o otário ali Aqui no banheiro Tô zoando Cara foda assim né Esse daqui vai ser um vídeo pequeno Otávio não esquece Ah Otávio Quem é esse? Não sei Nem eu Tá Gente esse vídeo vai ser pequeno Porque ontem não teve vídeo das 19h30 Porque eu sou otário Desculpa Mas É engraçadinho Que o Adelante fica ali olhando E aí galera Tudo beleza Então bom O vídeo sobre isso sempre começa aqui Não sei porque começou aqui Começa sempre aqui ó É né E aí galera Tudo trocando galera assim então E aí galera Tudo trocando galera assim então Isso é muito game É muito né Eu não preciso Faz isso porque não tem o cabelo galera Então Parece que eu uso touca Eu não preciso ficar aí galera É rei amigos É amigos Aí tu tem a Dança Beleza? Mas eu vou indo Muito obrigado por que assistiu até agora E tchau 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 Olha o cara mano Olha o cara mano Olha o cara mano Tá filmando o chão ali Olha o cara mano Olha o cara mano Falou gente tchau 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 E aí Eu vou colocar o cabeção Tá filmando o cara Fazer o chá com vergonha sabe Você vai colocar o cabeção? Eu vou colocar o cabeção Eu vou colocar o cabeção Ha! 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 Ha!